Bom dia senhoras e senhores, estamos exatamente aqui na Feira Livre do Alvorene fazendo mais um vídeo para o canal Afonso Machado jornalista, é verdade, canal que tem quase 4 milhões de visualizações e apenas 18.600 inscritos e nós encontramos quem de novo aqui, olha aqui desta feita o Miguel, rapaz, o maior vendedor aqui da feira ele estava meio estressado aí, calma Miguel é só a mortadela, Miguel, olha aí como ele faz a propaganda porque nós já encontramos o Miguel vendendo vários produtos aqui produtos de limpeza, produtos de higiene e hoje está vendendo o que Miguel, o que é que tu está vendendo hoje? eu venda tudo, mortadela, eu venda tudo, só vendo droga ei, o Miguel, o que é que está vendendo aí mesmo? mortadela, mortadela qual é o preço dessa mortadela aqui? 10 reais, bom e barato 10 reais só, mortadela 10 reais 10 reais, bom? bom, tá aqui na Ligade, ó salada, salada que é na Ligade 10 reais a mortadela para o nosso amigo Miguel aqui olha aqui o vendedor de salada aí, ó rapaz, aqui nesta feira eu tenho tudo Miguel, quer dizer que você vende tudo? vende tudo, só vendo droga ah, isso aí ninguém está falando nisso é, mas eu vendo tudo eu já vi você vendendo produtos de limpeza, de higiene já vi você vendendo roupa agora está vendendo mortadela você trouxe quantas dessas para vender aqui na feira? eu trouxe, olha, eu trouxe 150 mortadela só tem 2 de resto, graças a Deus trouxe 150, Miguel? só tem 2 de resto pelo amor de Deus, vendeu 148 é o monstro, é o maior vendedor mesmo da feira livre do Alvorento porque não dizer do Brasil mas valeu Deus, valeu Jesus, valeu Miguel Deus te abençoe, proteja o livro igual a de sempre a porta do quinhico é muito importante valeu Miguel, valeu Deus te abençoe olha os passarinhos tudo bem, senhora? já filmei os passarinhos hoje bom, senhoras e senhores essa feira livre do Alvorento, mas valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal tchau, tchau